Site ou Antagonista e a revista Cruzoé recorrem de censura imposta pelo STF. Advogados dos dois veículos de comunicação apresentaram reclamação ao ministro Luiz Edson Fachin contra a decisão imposta por Alexandre de Moraes. O ideal seria que outra vez o plenário do Supremo apreciasse isso, mas não creio que não deva ser o caso. E os artigos 5º e 220 da Constituição garantem a ampla liberdade de imprensa. Essa questão está muito clara em vários incisos do artigo 5º e no artigo 220. A questão da liberdade de imprensa é basilar, nós falamos nisso, a questão de duas semanas atrás o destaque final tratou justamente da questão da liberdade de imprensa, do direito de livremente informar e saber que na democracia você tem diversas leituras sobre o mesmo fato, por isso que é uma democracia. Eu me lembro que no livro agora recente sobre a queda da União Soviética, dessa ucraniana que é Prêmio Nobel de Literatura, sobre o fim do homem soviético, ela conta um caso muito curioso de um senhor reclamando da União Soviética que voltou a ser Rússia, dizendo o seguinte sobre a imprensa, o bom era na época do socialismo que a gente comprava o Pravida, só tinha dois jornais, o Pravida e o Svetia, então comprava o Pravida e tinha uma versão do fato, agora não, a gente não sabe mais o que é verdade.